Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal São Bones da NET. Eu estou tão cansado de ouvir e todo mundo me desculpe. Eu sei que é difícil, eu sei que há dor, mas atingir o baixo é a única forma de mudar. Então eu vou continuar rastrando, você continua lutando, eu vou continuar rastrando, eu vou continuar rastrando, você continua rastrando, você não tem nada, eu vou continuar rastrando. Escrevi uma coisa aqui, o que está escrito? Zui, você está fazendo magia, você diminuiu uma árvore de verdade? Sim, agora eu vou fazer uma desaparecida, apareceu um... Um cacto? Ai, ele furou minha mão! Um cacto, isso é um saleiro ou um paliteiro? Ai, meu Deus, que medo. Fiquei sentar, eu estava, você estava dormindo e eu fiz esse barulho para te assustar, tá? Eu estava aqui atrás da sua cama, tá? Tá bom. Eu não sabia. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Deixa eu mostrar para você. Ai, que medo, deixa eu fazer bem alto para assustar a vovó, posso? Não, não. Fiquei que eu estava aqui mostrando a vovó para você mesmo. Ai, que medo! Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar para isso aqui. Deixa eu tentar uma vez, bem alto. E quando você olhando para mim, eu não estava, tá? Porque eu desapareci, porque eu tinha poder, tá? Tá bom? Cadê o negócio, cadê o negócio? Não, peraí, deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu sair primeiro. Deixa eu sair primeiro. Tá bom, pode sair. Conseguiu sair? O que é isso aí, o que é isso aí? O que é isso aqui? Mas ele me acordou porque... O que é isso? A beaux and the bees! O que é? Eu me dico agora, você... Ai, que medo! Zoe? Pai, eu achei uma minhoca! Eu achei uma minhoca! Pai, eu achei uma minhoca! E aí, pessoal! Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos! Continue assistindo! Nota 10! Nota 11! 11! Muito bem! Muito bom! Gostou, vovó? Muito bom! Um abraço! Um abraço! Duda campeão! Como é? Mamma mia! Entrega de novo para a vovó! Ah, muito obrigada! Que lindo! Que maravilha! Acabou a batata! Muito obrigada, meu amor! Muito obrigada! Você é uma gracinha da vovó! É um hambúrguer! Que ela fez para mim! Porque você não pediu hambúrguer, né? É, eu pedi batata! Mas eu comia batata e estava uma delícia! É, né? Três e... Com queijo de verdade! Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal! Um beijo e até o próximo vídeo!